Olá, queridos! Mais uma semana nós estamos aqui com você. Que o Senhor te abençoe grandemente ao ouvir essa meditação. Estamos estudando a declaração de Nashville sobre sexualidade bíblica. Quais são os princípios de Deus, os padrões de Deus para nós, como homem, como mulher, como família cristã evangélica? O nosso objetivo não é só para a família que já existe, mas é dar base para as famílias que surgirão. Portanto, nós também queremos pedir que você considere estimular seus filhos a assistirem também, porque alguns pensam que já que é para a família é coisa só para marido e mulher. Não! Os nossos filhos precisam de boa base agora, porque o mundo está chovendo de informação errada na cabeça deles. Então, venha conosco, mas traga a sua família, por favor. Agora nós vamos estar estudando o artigo 3. Ok. Como sempre, uma afirmação e uma negação. O que é que nós afirmamos desta vez? Nós afirmamos que Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, dos quais todos os outros se originaram, e Deus os criou a sua própria imagem e semelhança. E eles, homem e mulher, são iguais diante de Deus como indivíduos. Na sua individualidade, eles são iguais, são seres humanos. Um homem é ser humano e uma mulher é tanto ser humano quanto um homem. Porém, Deus fez homem e mulher com papéis diferentes. Estes papéis precisam ser considerados, mas nós não podemos perder de vista que papéis diferentes não faz um superior ao outro. Em Gálatas, capítulo 3, o verso 28, é interessante que ele fala a respeito do Evangelho e como é que o Evangelho passa régua em todos, nivela todos de uma maneira sem igual. Olhe para você ver. Gálatas 3, o verso 28, diz assim. De Sartre, não pode haver, no Evangelho, né? Judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui não estava falando do papel de homem ou mulher que agora é tudo igual, não. Aqui estava falando que em Cristo, considerando a nossa posição em Cristo, todos nós temos para Deus o mesmo valor, todos nós somos diante de Deus iguais. Agora, os nossos papéis são diferentes. Tanto é que no dia em que nós cremos em Jesus como Salvador, eu não passei a ter um útero para poder eu procriar. Ela continuou sendo mulher e tendo o útero do mesmo jeito no dia em que ela creu em Jesus como Salvador. O que nós estamos falando aqui é da igualdade do ser. Somos todos iguais diante de Deus, porém temos papéis que são distintos. Assim, nós devemos considerar as nossas diferenças como sabedoria e soberania de Deus para que nós possamos desempenhar adequadamente toda a nossa responsabilidade que foi dada por Deus. Se você voltar lá para o segundo capítulo de Gênesis, você vai ver algo interessante que eu quero reforçar com você. Olha só que coisa interessante. Não foi o homem que falou assim, Puxa, gente, como essa vida está estranha. Está tudo funcionando, tudo de parzinho aqui, os animais, e eu sozinho. Não, não foi isso. Olha aqui como é que aconteceu. Capítulo 2, verso 18. Diz-se mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Antes de o homem colocar nome nos animais e ver que todos eles eram de pares, macho e fêmea, o próprio Deus faz uma declaração de que não é bom que o homem esteja só. Isso, então, quer dizer que quem provocou o desejo no homem para que ele desejasse ter uma auxiliadora que lhe fosse idônea é o próprio Deus. Então, casamento, meus queridos, não é invenção humana, é Deus. Outra coisa, Deus fez para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é idônea? É correspondente, é tão humana quanto ele, que é da mesma linhagem, que é da mesma raça. É isso que Deus fez. Portanto, da mesma maneira como em um corpo humano você tem órgãos tão distintos, tão diferentes, mas que um precisa da atividade do outro, assim é marido e mulher. Veja bem, eu vou fazer uma comparação entre dois órgãos bastante vermelhos, o fígado e o coração. Para que serve o coração? O coração, ele impulsiona o sangue e corpo afora para que se faça o recolhimento de todas as coisas que estão erradas e deixe nas células os alimentos, a nutrição. E já o fígado, ele pode ser considerado como se fosse uma usina. Ele produz substâncias que são extremamente benéficas e que são jogadas, então, na corrente sanguínea ou são jogadas dentro do estômago, ou alguma coisa assim, para que possa ter um bom funcionamento. Um é totalmente diferente do outro, mas os dois são importantes para o corpo. Tira um fora para você ver o que vai acontecer. Você não pode viver sem o seu fígado, não pode viver sem o seu coração. Então, pensando na raça humana e pensando no casamento, um homem não é absolutamente em nada melhor do que uma mulher. Uma mulher não é absolutamente melhor em nada do que um homem. Eles têm diferenças. Essas diferenças precisam ser preservadas e somadas. Não pode haver... Põe a mão aí, Joquebede. Briga entre os dois. Deus não projetou a gente para poder ficar quebrando pau e rachando a lenha um com o outro. Deus nos programou para andarmos juntos e para somarmos as nossas diferenças, para irmos mais longe do que iríamos sozinhos. Portanto, nós aqui queremos deixar muito bem claro que não pregamos e a Bíblia não aprova essa ideia de que ou o homem ou a mulher são superiores. Nós negamos que as diferenças divinamente estabelecidas entre homem e mulher oferecem a eles diferenças em sua dignidade ou valor. Então, não existe diferença de dignidade ou valor. Nós somos iguais no ser, a essência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos diferentes no fazer. Existe sim diferença entre homem e mulher. Mas isso não é para competição, como o Rubem acabou de explicar. E nós devemos crer que Deus teve o seu propósito lindo e maravilhoso em fazer essas diferenças. E nós não devemos, irmãos, receber o que o mundo está querendo colocar para nós. As ideologias feministas, machistas, que estão todas fora do querer de Deus. Nós somos iguais no ser e diferentes no fazer sim. Mas a essência, o valor é o mesmo diante de Deus. Somos pecadores. Necessamos da graça do Senhor. O que o Jacobete acabou de dizer é muito importante. Por causa do pecado que atingiu a nossa raça, o relacionamento ficou estranho, quebrado. A gente se estranha de vez em quando. Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós dois precisamos concordar com Deus para andarmos juntos. Nós não temos que chegar a um acordo, assim, então, parte do que você quer e parte do que eu quero, não. Isso a raça humana sem Jesus já faz. Eles já chegam a acordos em muitos casamentos. Eu conheço muitos casamentos de pessoas não cristãs, que não são crentes em Cristo Jesus, que funciona bem a base desses acordos. Mas o que nós estamos falando aqui não é de fazermos um acordo entre os nossos pontos de vista. É nós dois concordarmos com o ponto de vista de Deus em tudo. no gasto com as nossas finanças, no gasto financeiro, na questão sexual, na criação dos nossos filhos, no gasto do nosso tempo, na utilização das mídias, no investimento que nós vamos fazer nos nossos filhos, na educação dos nossos filhos do dia a dia. Então, existem muitas outras questões que acontecem dentro de um lar que a gente precisa concordar com Deus e não apenas discutir os nossos pontos de vista. Por quê? Se não, eu vou querer sempre puxar para o meu lado, ela vai querer sempre puxar para o lado dela. Aí vai virar briga de foice no escuro e vai dar confusão. O que nós precisamos é uma terceira e maravilhosa pessoa, que é Deus, entra no nosso meio e nós dois concordamos com Deus e a coisa vai fluir. Certo. Queridos, e nós queremos deixar aqui um desafio para você. A nossa igreja tem, há quase dois anos já, esse momento do guia tempo com Deus, diariamente, homens de Deus, servos de Deus, gravam devocionais para a sua edificação. E toda sexta-feira é o dia que nós trazemos os devocionais com temas para a família. Junte a sua família, escolha um horário, ouça esse devocional, discuta, converse, vá na palavra. Precisamos interagir, precisamos meditar, precisamos encucar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Na nossa casa, a gente tem o hábito de, no café da manhã, ouvirmos o devocional. E é legal porque termina, a gente discute, conversa, faz algum comentário, tem sido de edificação para nós. Eu já criei esse hábito e gosto muito, vou preparando o café, já pego o celular, já coloco lá, a gente senta para tomar o café e vai ouvindo o devocional. O hábito dela é tão intenso nisso que até ela se ouve de novo nas sextas-feiras. Claro, para me autoavaliar também, para me criticar. Mas, queridos, nós queremos deixar esse desafio para você. Reúne a sua família em torno da palavra. Isso. Irmãos, tem um ditado na nossa língua aqui no Brasil que diz assim, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fuma. O seu filho, a sua filha, todos os dias, eles são massacrados com ideologias feministas, com socialismo, com comunismo, com ateísmo, com machismo, e você está tirando todo dia um tempinho para ir com a palavra de Deus na mente dele, contrapondo tudo isso que o mundo está oferecendo. Não adianta, querido, você correr o dia inteiro para lá e para cá. Como diz a palavra, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, do que vale você ganhar tanto dinheiro e perder a sua família, perder seus filhos. Deus nasceu o centro da sua família. Então, gaste tempo em torno da palavra. Tire, crie tempo. Desligue a TV, desligue outras distrações. As mídias sociais. As mídias. E faça o culto doméstico. Esse momento do Guia Tempo com Deus é um momento que a mídia vai te abençoar. Sim. Mas outros momentos você pode deixar de lado um pouquinho. Que Deus te abençoe. Deus abençoe.